Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h33 da manhã do dia 5 do 6 de 2024, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link da lojinha do canal também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas, abertas no canal, na aba Comunidade aqui no YouTube e no Instagram do canal, na área lá de posts, tá? Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, de certa forma como eu enviço, não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, volume ok, pela primeira vez em bastante tempo. Acontecimentos, a gente tem o PMI de serviços da China pela S&P Caixin, indo de 52,5 para 54 em maio, o PMI composto da China indo de 52,8 para 54,1 em maio, também a S&P Caixin. E passando ao PMI de serviços da zona do euro, 53,3 para 53,2, então basicamente estável ali, ainda em nível expansionista. Em maio, aí a parceria da S&P com a Hamburg Commercial Bank e também o composto, o PMI composto da zona do euro, indo de 51,7 para 52,2, algum nível de aumento para maio. Aqui a gente tem uma informação bem interessante, o CPI, o Consumer Price Index, o preço do consumidor de várias zonas econômicas ali, os membros da OCDE, o CPI conjunto ali, composto dos membros da OCDE, tipo o IPCA, com arrefecimento de 5,8% em março para 5,7% em abril, uma leve redução, mas ainda assim um arrefecimento contínuo da inflação sentida nesse grupo econômico. O Core CPI, tirando as partes mais voláteis ali, também com arrefecimento de 6,4% para 6,2%. O CPI do G20, grupo das 20 maiores economias do planeta, estável em 6,9%. O CPI do G7, o grupo das 7 maiores economias do planeta, indo de 3,1% para 2,9%. Então a gente tem aí um indicativo claro da dinâmica contínua de arrefecimento inflacionário. O PIB no Brasil crescendo acima do esperado no primeiro trimestre, 0,8% no primeiro trimestre versus o trimestre anterior, 2,5% no anualizado, ano contra ano, denotando resiliência da economia brasileira, nada que chame a atenção com pressão inflacionária. O PIX representando 39% das transações de pagamentos em 2023 versus 41% de cartões. continuidade de tomada de posição pelo PIX, que está cada vez mais se tornando o que tem mais relevância em transferência monetária, pagamento de conta e por aí vai. Auren comprando esfera energia, está ampliando a parte de comercialização de energia, a empresa vinha especulando nesse setor de comercialização, então eu vejo como risco para o consolidado da operação a esse tipo de atitude. É ótimo enquanto dá certo, a hora que dá errado, dá errado para toda a operação e não de um jeito bonito, a gente viu operações quebrando por causa desse tipo de coisa. B3 proibindo a H&G de votar para a saída do novo mercado da Cora Saúde, então reduzindo a chance da Cora conseguir sair do novo mercado, aí tem toda a explicação do ponto a ponto do porquê que a empresa explicou, por que o acionista queria isso, não acho que vale a pena entrar aqui, mas é uma informação relevante para quem está comprado ou para quem tem interesse nativo. E por último aqui, aquele rolo todo do governo, Congresso ontem, a taxação para importações abaixo de 50 dólares retirada pelo relator do texto do mover ali no Senado, os senadores se dizendo irritados com o movimento. O Jacques Wagner, o representante do governo no Senado, dizendo que o governo não rompeu o acordo. E o Lira dizendo, Lira ficou pistola ali, Lira dizendo que acredita que o governo vai corrigir, falando que se voltar para a Câmara o projeto daquele jeito, alterado, porque teria que voltar, voltar, porque foi alterado pelo Senado, então tem que voltar, se for assim levado a cabo, tem que voltar para ser votado novamente pelo Congresso. Ele disse que existe a possibilidade do projeto de lei cair como um todo, o projeto mover cair como um todo, o que é uma baica, uma ameaça. Então assim, todo mundo uriçado ali. O Senado acabou então adiando a votação, hoje a gente deve ter algum nível de ideia do que acontece com o desenvolvimento disso aí. Mas basicamente ali um bando de frouxo populista que não tem coragem de fazer o que é necessário, que obviamente é algum nível de caminhada na direção de zonomia tributária, certo? Que é justamente o início da tributação para não ficar subsidiando o trabalho fora do país e afundando o trabalho dentro do país, certo? Não faz qualquer sentido atuar contra o emprego no Brasil. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo, Caso Bahia, Azul, Zemp e Dux, Pets, o Grid, Melnick, Mobley, Lojas Renner, InfraCommerce, Guararapes, Cogna, Cruzeiro do Seu Educacional, BR Partners, Minerva e Açaí. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí na... Não, hoje é basicamente isso, a gente talvez tenha short e real. Valeu, galera, beijão!